Música Olá amigos, eu sou o Filipe FM e também do bloco de Atacir Radialista Estamos aqui mais uma vez com o professor Carlos Conhecido por Catingueira e por todo mundo mais do popular E hoje é aqui uma apresentação diferente O professor Carlos hoje aqui apresentando um filme Para descontrair um pouquinho e mostrar também a questão da cultura da música Vamos ouvir, boa tarde, boa tarde professor Boa tarde, caro amigo, boa tarde a todos os ouvintes da rádio São Filipe FM Hoje a gente está fazendo aqui o chamado resgate da música popular brasileira É claro que hoje nós estamos dando oportunidade aos alunos De conhecerem um pouco da história do chorinho no Brasil Uma coisa que veio a marcar um movimento cultural brasileiro Nascido exclusivamente no Brasil Trazido por outros músicos de outros países, com outros movimentos Nascido do samba, que traz a sua história, que tem a sua raiz também brasileira E faz com que todos se encante quando começam a percorrer esse universo musical Hoje aqui os alunos estão apreciando Eles estão conhecendo grandes músicos, grandes nomes da música popular brasileira Ligadas, associadas ao choro brasileiro Entre eles os grandes músicos consagrados A gente já viu falar aqui, Guilhermano Reis, Valdir Azevedo, Jacobi do Bandolim E entre outros aqui que nós temos, nós temos aqui também a Escola Literária de Música Esses alunos hoje vão sair daqui com certeza ricos Eles vão sair daqui milionários porque eles estão absorvendo aqui o verdadeiro conteúdo musical A história da música no Brasil É, como o senhor falou, absorvendo Pelo que o senhor pôde observar aí, né? Os olhares realmente assim, né? Incansável assistindo aí esse momento de filme, né? Pelo que o senhor deu para observar, o que é que eles podem estar aí resgatando através dessa apresentação? Com certeza eles vão estar resgatando o verdadeiro valor da música Ou seja, o que se oferece hoje no mercado musical É um estilo de música totalmente, digamos assim, a gente pode classificar como música pobre Pelo seguinte, pelo conteúdo que se tem É pouca letra e pouca harmonia O que se vê hoje aqui é um conteúdo mais rico, mais amplo Onde se tem história na música, onde tem os verdadeiros acordos A aplicação de grandes melodias Onde o músico, ele praticamente, ele se entrega à música Ele vive essa música e ele se expressa Ele transmite tudo para o seu ouvinte Quem está ouvindo essa música, sente que o músico está dentro daquela música Viajando naquele verdadeiro universo musical Voltando um pouquinho para o projeto, né? Como é que está a questão do projeto? Esse ano de 2015, o número de alunos é o mesmo do anterior? Aumentou? Como é que está a demanda aí para o Vaga aqui no cursinho? Graças a Deus, o número de alunos vem cada vez mais aumentando Isso significa que nós realmente estamos alcançando esses jovens Hoje nós temos aqui, como você pode ver aqui Hoje nós temos mais de 40 jovens participando do curso pela tarde Temos cerca de 20 jovens pela manhã Ou seja, a gente está atingindo o número de 60 alunos, basicamente Fora os alunos de bateria que nós temos aqui Ou seja, nós estamos fazendo com que esse universo chegue a todos Graças a Deus Essas ideias, que Deus abençoe essas pessoas que têm essa ideia Que plantaram essas ideias E que vêm lutando para que isso não morra Porque isso daqui vai resgatar esse jovem que está aí fora Vai fazer com que ele venha para cá E daqui ele vai espalhar esse verdadeiro universo musical O projeto está dando certo, sim, graças a Deus Qual o grau de satisfação do professor Carlos? Em ver alguns dos seus alunos já sendo sem destaque na questão musical Eu entrevistei recentemente aqui o Isaías Ele citava o seu nome como o próprio senhor Na sua formação musical E hoje, assim, no Mundo de São Felipe Já é uma referência na questão musical Agradeço a Isaías, agradeço a todos que já humildemente falam isso Porque o que eu mais prego é isso, a humildade São músicos humildes, são músicos que estudam São músicos que gostam da música Isso, a grande satisfação do músico hoje É ver o músico, o aluno, o seu aluno Desempenhar um excelente papel E estar satisfeito, feliz em fazer isso A nossa felicidade é ver a felicidade deles Em estar realizando isso daí Tocando a boa música Isso sim deixa a gente muito feliz Com certeza, amigo Pelo seu profundo conhecimento na área musical Pelo que o senhor tenha observado aqui Os alunos que estão participando esse ano aqui do curso Podemos aí ter também grandes músicos saindo aqui Nessa nova formação, professor? Olha, acredite Eu mesmo estou apostando muito Que tem um grande número de alunos aqui E vem a cada dia mais me surpreendendo Eles estão se destacando na área melódica Outros na área harmônica E alguns aqui que eu vou trabalhar aqui Para revelar na área de canto Tem grandes vozes aqui em São Felipe Tem grandes instrumentistas Que nós vamos trabalhar todos eles E breve vocês terão surpresas aí Mais músicos fazendo um excelente papel aí Levando a boa música para todo mundo aí Eu estou muito feliz com isso Recentemente a gente viu alguns comentários Requestrando de alguns estilos musical Que estava com uma situação complicada Porque você não encontrava esse profissional Principalmente o sofoneiro, por exemplo É um músico hoje que está meio que em escassez E recentemente estamos ouvindo aqui O senhor também está ensinando a questão da sofona Aqui nesse cursinho E que algumas pessoas estão interessadas Inclusive tem o próprio Zaire Que agora vai estar realmente aí Investindo alto na sofona Pois é, isso vai fazer o que? Geralmente a gente diz assim O que faz a gente correr atrás É aquilo que a gente vê Nós estamos fazendo com que ele veja Com que ele ouça Com que ele sinta Aqui nós temos acordeons sim O Projeto hoje conta com o número de acordeons Temos o cavaquinho Para quem quiser aprender o cavaquinho Nós temos grandes músicos aqui Muita gente quer aprender a sonfona Que é um instrumento que realmente A gente pode dizer que a escassez é grande Porque alguns acham que é um instrumento complicado Mas na verdade não existe instrumento fácil Existe instrumento que você se dedica Você se dedicando àquele instrumento Você vai aprender E ele vai se tornar fácil Pode ter certeza disso Diga a todos Querem aprender? Se dediquem Porque vai ficar fácil Pode ter certeza disso E venha aprender música Agradecer aqui ao professor Carlos Mais uma vez Para a sua participação conosco Também deixar nosso microfone À sua disposição Professor Algo mais que eu quero acrescentar E também convidar também A uma população aí Que realmente gosta Que quer e pretende Aprender a tocar música Que possa estar vindo aqui também Participar desse momento Agradeço a você também Agradeço a todos Que estão ouvindo nesse exato momento E aos que vão assistir esse vídeo E eu digo Do fundo do meu coração A todos que já passaram por mim Que hoje estão tocando por aí Que um pouco que aprenderam Estão colocando em prática Eu digo a eles Continue Os que estão aqui hoje Que estão começando comigo Também eu digo Continue Nós temos muito o que aprender A música é infinita O conhecimento é vasto A gente vai aprender cada dia mais Digo Gente, onde você estiver Já passou por música? Continue estudando música A boa música Dê valor a boa música Pesquise a história da música Não fique se limitando Ao pouco que você tem não Porque o pouco que você vê E o pouco que você ouve Que hoje se oferece É pobre pra você Existe um universo musical Rico Escondido na história da música Procure um pouco da história da música Aí sim você vai ficar Rico de conhecimento E você vai ficar satisfeito Em ver que realmente A boa música Cabe a você E buscar E você vai resgatá-la E fazer com que ela Continue viva Aposte nisso Agradeço a todos E estude música A música nos traz a felicidade Com certeza E nos leva ao caminho bom Com certeza Obrigado Tchau 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 Tchau